E fala galera, estamos aqui nesse vídeo aqui com o Mateus Dão, salve aí Mateus Fala galera, começa Aí galera, então, vai descer o like e a meta aqui vai ser 100 mil 100 likes Você tá se esgrauado Tá se esgrauado Desculpa aí galera, meu irmão aqui que ele deixou o saco Faz assim ó, perde pra dentro Desculpa então, vê se vamos ganhar E aí Galera, eu vou ficar um pouco quieto que é hackeada Ah galera, essa XM8 Ela veio né, eu consegui permanente Tá se esgrauado Tá se esgrauado Tá se esgrauado Ai meu cara Ai meu cara Ai Tá se esgrauado Vou pegar essa luz aqui Ó galera, meu colega matou um aqui Tá lá, tá lá Vou ir Tô indo Tô indo Onde? Lá 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 da torre Na torre Na torre A torre aqui Eu vou ficar olhando, né, porque eu não sei qual torre Eu vou ficar olhando Lá lá na torre Lá lá naquela pedra Dá um kit, dá um kit Tô sem, acabei de rodar o meu Lá lá, abraço Lá lá na torre Onde? Vem Cadu Cadê? Tá com gelo, tá com gelo Lá na frente Vai Aí Cadê ele? Tá aí, ó A pedra? Vou ruxar Essa é a granada E não tá aí? Nossa, tá um loot aqui Ah, então mataram ele Eu tô com doce também Aí Eu não sei onde ele tá, eu não consegui ver Vem cá, vem cá, atrás da pedra, tô com ovo Qual pedra? Aqui, ó Onde ele tá? Lá em cima, lá em cima da casa Ah, não tem kit, mano Também tô sem E lá Mas não pode correr Ai, deitei, deitei Fica uma escana aí Olha lá, tô vendo, tô vendo Sai daí, sai daí Aê Matei Nossa, eu vou me aquil, hein Eu joguei o arco em frente E me quei 63 Você matou um, né? Matei 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 um Matei um também Ele tá vendo um Tá, cinco me vendo Tava seis, acho que foi um pra ir Tem kit aí? Tem, quer Quer um? Peraí, deixa eu ver lá mesmo Peraí Peraí Valeu E aí E aí sabe que por cima Pega aqui no Você tá de doze? Tô Nem rodei o kit Aí Tá dando bom essa partida Ó galera, eu acho que o vídeo Sai ainda hoje E amanhã vai ter Mais um vídeo ainda Se achar cogumel Você me avisa Matou Onde? Onde tá? Que posição? Lá pra árvore 285 285 300, 300 agora 300 Tá 300, pois um 300 Ele tá na árvore Ele tá na árvore então Ó, tô com gelo E aí Pode errar? Não, tá bom não Aqui não tá E aí E aí E aí E aí E aí Pega essa E aí E aí Quando a gente vai chegando você pula Meio que travou Meio que travou Ó, ele tá vindo ó É só um Vai, ele tá luteando Ó Ó Ele tá com gelo Ele pegou com certeza no meu loot Ó, matou É dois É dois É dois? É dois? É dois? Eu não sabe, parceiro Com minhas balas Com minhas balas Ó Acho que tem bala ali ó De M4 ali Boa kit não falta Você mais precisa é kit Bala de idoso Quer mais Ó, eu saio de casa Ó, amor Você me deixa eu falar? Eu tava falando com você Atenção Eu já falei que era Eu acho que ele fugiu Eu não sei Eu acho que ele fugiu Eu não sei Tá sem gel? Tô Tá bom, né? Eu vou deixar Vixe Você viu Aproveitando Você viu o que eu falei com você? Tá trabalhando Pegando um jurgi Pegando um tijolo Ah Calmou, hein Deu Ó, galera Então, ó Deixe seu like Compartilha Me ajuda Me ajuda a pegar 100 mil inscritos Peraí, galera Terra Palmeira É Que você ganha a criação A rede O que foi NÃO Calma Olá Calma 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 O que é isso? 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 O que é isso?